Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu não vou aparecer ainda, tá? Eu devido o frio, estou com o rosto todo descascando, meu rosto está todo descascando, gente. Tá um caso sério, vou até mostrar aqui pra vocês um produtinho que eu tô usando, que é o que tá dando resultado, agora que tá dando resultado no meu rosto. E tá um caso sério, não tô usando maquiagem, tô usando nada, a não ser esse produto que eu vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, eu vou começar com ele, que é o Nivea. Esse Nivea, gente, que é bem antigo, que é do tempo das nossas avós, das nossas mães, e é o que tá dando resultado no meu rosto. Ele é aquele creme branco, né? Bem espesso, bem potente. Eu já usei, tô usando ele bastante, toda vez que eu lavo o rosto, eu tô passando esse creme, porque é o que tá dando resultado. Tá um caso sério, gente, meu rosto. Tá muito ressecado, mudou assim, dá água pro vinho, meu rosto, que era super oleoso. Ele tá ultimamente muito, muito, extremamente ressecado, tá? Creio que no próximo vídeo, que eu já vier a gravar, eu já me mostro, tá bom, gente? Não leve mal, não, mas é porque eu acabei de sair de uma dengue, aí o rosto ficou um caso sério. O corpo, né, na hora do banho, eu tô usando o meu Lux, que esse daqui é meio inseparável. Eu acho que meu corpo já até se acostumou com esse cheiro, que se eu não tomar banho, eu fico cheirando a Lux. Mentira, né, gente? Vai não tomar banho pra ver se não começa a ser o Odicatinga, né? O corpo já começa a exalar o Odicatinga. Então, esse daqui é maravilhoso, gente. Esse daqui, eu queria um perfume com esse cheiro, com essa fragrância, porque esse cheiro é magnífico. O banheiro fica todo cheiroso, gente, quando a gente toma banho aqui em casa com esse daqui. Então, esse daqui já é o que me acompanha há muito, muito, muito tempo. Inclusive, eu tenho um vídeo aí no canal, onde eu descobri, né, essa fragrância. E desde lá pra cá, eu só uso esse Lux aqui, que é o Orquídea Nino. De óleo corporal, após passar aquele sabonete maravilhoso, eu tô usando o Eu Desperto, da Jequiti. Que tem um cheiro bem doce, gente. Bem doce, balinha, jujuba. Os dois ficam a casa de uma forma que... Nossa, parece que nasceram um pro outro. Muito bom. Meu corpo tá gostando bastante. Eu tô usando bastante agora óleos corporais. Uso meus hidratantes também, porque se a pele do rosto tá desse jeito, a do corpo tá igual. Só que como eu hidrato bastante o meu corpo, né, não tá tão ressecado quanto o meu rosto. Então, de óleo... De hidratante corporal, eu dei opção pra esse The Leite, que é um hidratante super, hiper, ultra, mega hidratante. Tem um cheiro maravilhoso. Ele tem um cheiro muito gostoso. Eu usei bastante dele, gente. Muito mesmo. Ele hidrata muito, muito, muito. Áreas ressecadas, cotovelos, calcanhar, joelho. Na verdade, eu uso ele pro corpo inteiro, né? Tem um cheiro magnífico de Danoninho, que é maravilhoso. Eu também tenho o Body Splash dele, que eu ganhei do Dia das Mães. E que fragrância que fica os dois, maravilhoso. O segundo hidratante, que eu até tô já acabando com ele mesmo. Esse daqui é mais pra dar cheirinho, porque ele não tem uma hidratação tão potente quanto o outro. É esse Vanilla Lance, da Victoria's Secret, tá já acabando. Esse daqui já é o meu segundo, gente. E eu gosto muito dele devido ao cheirinho. Eu tenho o Body Splash dele também. E os dois ficam perfeitos. Uma dupla perfeita. Esse daqui é mais pra cheirinho, assim, à noite mesmo, quando eu quero dormir, né? Usando o Body Splash, que na verdade eu tô evitando. É uma vez ou outra que eu uso o Body Splash dele, porque como minha filha mama no peito, né? E eu não quero deixar ela sufocada com fragrâncias muito fortes, né, gente? Agora vamos começar com os perfumes. Eu usei bastante o Emozioni, do Salvatore Ferragamo. E, gente, que delícia que é esse perfume. Ele é um floral muito gostoso, muito gostoso. Um floral frutal, adocicado. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Eu adorei ter adquirido esse perfume. Um próximo que eu usei também bastante. Gente, eu coloquei só os importados pra usar durante essas últimas semanas. Porque eu tenho que fazer rodízio dos meus perfumes. E se tem uma coisa que eu não tenho, é dó de usar perfume. Não tenho dó, não tenho dó de emprestar. Não tenho, não tenho dó, gente. Uso mesmo. Perfume é pra usar. Tá? Então, vamos usar. Usei bastante. Esse daqui é o J'adore, o EDT. Esse é o Lumiere. Também um floral. Só que esse daqui é só um floral bem... Não é floralzão, não é o EDP. Ele não é tão potente quanto o EDP. Mas por isso que eu usei bastante dele, viu? Não é aquela coisa, ó, que perfumão. Não, não, não. É um floral bem gostoso também, que eu usei... Tirei pra usar e usei bem. Usei também esse Flora by Goose. Esse daqui é o Glorioso Mandarim. Gente, esse daqui... Porque teve dias também que fez calor aqui, Itaiaem. No dia de calor eu usei ele. E que perfume gostoso. Esse daqui tem uma fixação muito boa. Muito boa. Maravilhoso. Pena que esse daqui saiu de linha. Eu pesquisei ele na internet, mas não encontrei dele. Infelizmente, eu acho que ele saiu de linha, gente. Maravilhoso. Esse daqui é um floral verde bem fresquinho. Mas com uma fixação muito boa. Recebo elogios quando eu tô usando esse perfume. Porque ele é diferente. Eu não achei nenhuma fragrância. Nenhuma outra fragrância. É um perfume com esse cheiro. Maravilhoso. O Flora by Goose. Glorioso Mandarim. Outro também que eu tirei pra usar foi o Femme Individuelle da Mont Blanc. Muito bom também esse perfume. Esse daqui ele me deixa quente, gente. Ele tem um cheiro que esquenta, sabe? A fragrância dele, apesar de ser... Ele tem um canforado nele que esquenta. Ele fica maravilhoso pra dias frios, pra dias quentes. Esse daqui é pra papo a toda obra. O Femme Individuelle da Mont Blanc. Usei também bastante o meu amado. O Burberry Bridge. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse daqui já é... Hoje eu tô no segundo frasco. Acabei com um de 30. Esse aqui é um de 90. Mas eu tenho um de 30 e um de 90 fechado ainda. É um dos poucos que eu tenho backup e faço questão de ter pra vida toda. Um perfume que já me acompanha aí há longos anos. Tenho história com ele. E esse aqui é o perfume que eu não me desfaço. E sempre que eu puder eu vou ter, gente. Esse daqui. Tá comigo em várias decisões que eu tomei. Decisões que marcou, né? Pra mim. E é um perfume maravilhoso. É uma lavanda deliciosa. Não encontro essa lavanda em nenhum perfume dos que eu tenho aqui. Maravilhoso. Outro também que eu tirei do armário pra usar. É o Eternity da Calvin Klein. Esse perfume aqui já é bem antigo. Ele tem um cheiro de cravo delicioso. É cravo mesmo, viu, gente? Não é flor, não. É cheiro de cravo. Maravilhoso. Potentíssimo. Excelente pra dias frios. Maravilhoso. Adoro, gente. Adoro esse perfume aqui. Ele também já tá comigo há bons tempos. Ele também já tá comigo há bons tempos. E é um perfume que... Magnífico. Bem diferente. Não é um floralzinho docinho. Ele é um floral mais... Puxando pro floral seco. Delicioso. Eternity. Por último, e já faz um bom tempo que eu não tiro da embalagem pra usar. E eu tirei essa semana. É o meu Silver Galact. Esse é da Lin Yang. Esse daqui é um contratipo do Angel. Assim não parece que eu usei tanto, gente. Mas virando assim, ó. Ele tá quase na metade. Quase na metade. É um perfume similar. Não sei se eu já falei ao Angel. Maravilhoso. Ele não é tão doce, tão invasivo quanto o Angel. Mas esse perfume aqui. Que doce e gostoso. Gente, eu até passei ele agora. Ele é aconchegante. Ele é maravilhoso. Um dia eu terei uma estrelinha ao Angel de Parfum pra chamar de meu. O que eu tenho ali é o Angel Aqua Chic. Que é um perfume... Tem sim uma familiaridade com o EDP. Mas é bem diferente. Mas ainda terei uma estrelinha Angel EDP pra chamar de meu. Mas por enquanto que eu não tenho primeiro com... Eu vou acabar primeiro com esse aqui, claro. Porque ele tem uma similaridade muito grande com ele. Não é igual, tá, gente? Mas esse daqui tem um cheiro bem próximo, bem próximo mesmo ao Angel. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Não tenho preconceito com perfumes. Não tenho dó de usar. Não tenho dó de emprestar, tá? Não tenho. Não tenho mesmo. A gente morre e tudo fica. Então, uso mesmo. Uso sem dó. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não fiquem chateadas porque ainda não me mostrei. Estou me justificando. Estou com o rosto todo descascando. Não sou cobra. Mas estou com o rosto todo descascando devido ao frio, tá bom? Então, é isso. Um beijão. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Se gostou do vídeo, dá um like. Se inscreva também pra me ajudar aqui a crescer com o canal, tá bom? E é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.